Pouco a previsão do tempo com a Camila, que foi viajar, aproveitou, festou. Olha lá como é que ela tá. Olha lá, Camila. Gostei da blusa dela, rapaz. Bonita blusa, né? Gil Gomes. Estou bem no vídeo. É igual ao do Gil Gomes. Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, acha uma foto do Gil Gomes. Faleceu o Gil Gomes, grande comunicador, grande comunicador. Camisa igual ao do Gil Gomes, gostei. Previsão do tempo com a Camila. Fala, Camila. Oi, Lucas. Quanto tempo, gente. Olha, eu vim aqui. Tô aqui desde o dia primeiro, por aí. Hoje é... que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia nove. Quinta-feira. Primeiro dia que eu tô voltando, numa quinta-feira, amanhã é sexta. Hum, legal. Mas tá tudo certo. Tô aqui fazendo os exercícios porque o ano novo, a ceia de Natal e o ano novo já passou, então a comilância também, né? Assim, comendo eu tô, óbvio, porque isso daí é... tem que manter, né? Manter aqui o estômago, mas pra manter eu tenho que fazer exercício. E daí agora eu já comecei nos exercícios, né? Mas... mas vamos lá. Vamos lá. Ui! Pra fazer essa previsão do tempo... Calma aí. A gente veio fazer exercício aqui no Parque da Rua do Porto. Quer dizer, a gente não. Porque o Lucas não faz nada. O Lucas só fica filmando mesmo. Ele não... Eu, além de fazer exercício, eu gravo. Eu gravo com a Guarda Civil. Eu faço de tudo. Exercício, matéria, previsão do tempo. E o que o Lucas faz? O Lucas não faz exercício. Por isso que tá aí, pançudo. É... Depois vem reclamar que tá pançudo. E eu aqui, ó. Fortíssima. Muito forte. Mas... Voltando ao assunto. Previsão do tempo. Primeira previsão do tempo do ano. E adivinha só? Lucas, pode deixar o... O carro na rua que vai chover. Dessa vez eu sei que vai, porque tá chovendo todos os dias. Então amanhã... É... Na sexta-feira, dia 10. Filma aí as árvores. Não dá pra ver o céu, Lucas. Não dá pra ver o céu. Tá cheio de árvore aí. Depois você filma o céu. Calma. Calma. Ansioso. Mas assim, amanhã vai fazer a mínima. Vai ser... 23 graus. E a máxima... 32. Então, ó. Protetor na cara. Eu já passei o meu. Menos no braço. Esqueci. E... Cuidado com o limão. Viu, pessoal? Quem faz limão aí, fazer suquinho de limão, bem geladinho. Olha aqui a minha mão. Não sei se dá pra ver, ó. Fui lá, né? Fazer um suquinho geladinho. Uma delícia. Coisei tudo. da minha mão. Tá toda manchada. Então é isso. Tomem cuidado com o limão. Passe muito protetor solar. Feliz ano novo, Neto, Maria, Ana, Bruno, Gabi. Muita gente fala feliz ano novo. E feliz ano novo pra todos vocês aí que estão assistindo o Piracicaba agora. Programa ao vivo. E um beijo pra todos e até amanhã. Eu vou voltar a fazer exercício. Tchau. É muito caro de pau, Sabina. Quase que ela cai. Então quer dizer que ela... O que ela fez? Suco de limão. Sei, Camila. Sei. Suco de limão. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado que o suco de limão mancha. E ela vai que ela fez exercício mesmo? Ai, Camila, só você. Olha que alongada, rapaz. Muito alongada. Ela, a camisa do Gil Gomes e o tênis. Vai virar ali? Ah, ali ela vai. Ah, vamos ver. Vai. Tá ótimo. Muito bom. Excelente, Camila. Olha que performance. Olha lá, ó. Viu do ladinho? Ensina como fazer. Vai fazer isso aí. Meu Deus. Previsão do tempo com a Camila. Rapaz, tá forte. Tá muito forte. Forte demais. Ai, meu Deus. Olha, ela vai aprontar. Ah, o meu do lado. Não, Camila. Ah, meu Deus do céu. Ela vai cair. Meu Deus. Para, para. Para que ela vai cair. Para por aí. Para. Pois é, mas você falou da camisa dela, que era igual do Gil Gomes. Do Gil. O Carlos e a Alessandra já acharam ele aqui, ó. Igualzinho. Igualzinho. Aí põe meia tela. Olha pra pôr meia tela aí, Bruno. Tá aqui. Consegue fazer. É igualzinho a camisa dela. Igual do Gil Gomes. Mesmo estilão. Mesmo estilão do Gil Gomes. Essa aqui também, ó. Essa aqui. A de cima aparece mais. Tem detalhe branco. Mas igualzinho do Gil Gomes, rapaz. Não dá, né? Põe. Corta, corta pra ela. Deixa eu ver. Põe a Camila. Olha lá. Igualzinho, rapaz. Põe o Gil Gomes agora. Ó. Igualzinho a camisa do Gil Gomes. Tá na moda. Dchau. 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 E aí